Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Consumidor deve estar atento ao prazo de validade na hora de comprar. Casos de leptospirose aumentam no período de chuvas. Estão abertas as inscrições para a tarifa social de energia elétrica. Métodos pilares aliam condicionamento físico e mental. E mangueiras fazem parte da identidade da capital paraense. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os cuidados com o uso da internet. Hoje é quinta-feira, 15 de janeiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Os consumidores devem ter atenção para alimentos com prazo fora de validade e até impróprios para o consumo. Nossa equipe ouviu representantes de órgãos de fiscalização que dão orientações sobre medidas a serem tomadas nesses casos. É o que você vai acompanhar agora na reportagem. Os alimentos são consideráveis produtos não duráveis, alguns perecíveis em pouco tempo. E se o consumidor adquire um produto que já está impróprio para o consumo, é preciso reclamar. Ele deve retornar até o estabelecimento, informar o ocorrido para os responsáveis desse estabelecimento, informar que ele comprou um produto em condições impróprias para o consumo, ou seja, com a prazo de validade vencido. Se o estabelecimento não efetuar a troca deste produto e até mesmo ressarcir o valor que foi pago neste produto, o consumidor deve procurar a vigilância sanitária, deve procurar a DECOM e em seguida deve procurar o PROCON. Se o consumidor tiver maiores problemas, se isso for trazer riscos à sua saúde, ele deve anexar todos os comprovantes de pagamento de medicamentos ou de consultas hospitalares e em seguida ingressar com uma ação judiciária nesse estabelecimento. Quando o problema não for visível de imediato, o prazo de reclamação vale a partir da detecção do problema. A maioria dos consumidores só nota que algo está errado quando abre a embalagem do alimento. No Departamento de Vigilância Sanitária de Belém, produtos fora do prazo de validade e em mais condições de conservação são as denúncias mais comuns. Higiene do estabelecimento, né? A gente sabe que às vezes o problema é recorrente, aquele mesmo denunciado às vezes já foi autuado até pela vigilância, mas infelizmente ele acaba que comete a mesma infração. E infelizmente tem alguns estabelecimentos, não são todos, mas alguns, que ainda insistem realmente em continuar numa regularidade sanitária. No Código de Defesa do Consumidor, fica claro quem deve ser responsabilizado nesses casos. Em regra, o dano fica a cargo do fabricante, do produtor ou até mesmo do importador do produto. Mas o comerciante será responsabilizado, caso não seja possível identificar a procedência deste produto e principalmente em situações que o erro vem do próprio comerciante, por não ter armazenado de forma adequada este alimento. Para os órgãos de fiscalização, o consumidor deve ter atenção sobre o local em que adquire seus alimentos e exigir os seus direitos. O PROCON sempre orienta que o consumidor fique atento. Se isso ocorrer, o consumidor levar um produto com prazo de validade vencido ou então um produto impróprio para o consumo, ele deve estar procurando a fiscalização do PROCON para que o PROCON mande sua equipe até o estabelecimento e analisar todos os fatos, ver se outros produtos também não estão nas mesmas características com prazo de validade vencidos e deve procurar imediatamente a DECOM, a Delegacia do Consumidor e a Vigilância Sanitária para que se isso ocorrer com prática nesse estabelecimento, o PROCON e a Vigilância Sanitária podem até interditar este local. Todos nós, consumidores, nós temos que ter atenção para o que nós vamos consumir, verificar datas de validade. É um hábito que a gente tem que ter, verificar a rotulagem. Mas o mais importante é o consumidor começar a ter o hábito realmente de verificar na embalagem, a condição da embalagem, porque mesmo ela na validade, se o produto é certo para ser vendido sob refrigeração, ele tem que estar sob refrigeração. E falando em alimentação, ontem uma fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Monte Alegre, no oeste do Pará, apreendeu 45 quilos de pirarucu, tambaqui, piratininga e mapará e 50 unidades de acari numa feira da cidade. Os peixes apreendidos durante a fiscalização estão protegidos pelo período do defeso. Segundo os agentes de fiscalização da SEMA, os peixes estavam sendo comercializados irregularmente no local. O pescado apreendido será doado para famílias carentes do município. Vamos agora falar de educação. A Universidade Federal do Pará está com inscrições abertas para o processo seletivo do projeto Universidade Aberta, um curso preparatório para o vestibular. Carolina Guimarães tem os detalhes. O projeto Universidade Aberta já existe há 13 anos e está com inscrições abertas. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a Carolina Aldenos, que é coordenadora desse projeto. Carolina, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, o que é o projeto Universidade Aberta? O projeto Universidade Aberta é um programa que abre portas para os alunos de escola pública terem uma maior preparação para o vestibular daqui, da capital. Agora, as inscrições já iniciaram nesta semana e seguem até o dia 30, mas podem encerrar antes. Isso mesmo. As inscrições vão até o 30 de janeiro. Porém, após o preenchimento das 500 inscrições que são ofertadas, é fechado automaticamente o sistema. São 70 vagas disponibilizadas para a pessoa entrar. Ela precisa passar por um processo seletivo. Isso. Selecionamos 70 pessoas no qual vão fazer uma provinha agora, dia 7 de fevereiro. E se for selecionado, as aulas já iniciam dia 9 de março. Quem quer fazer essa inscrição? O que deve fazer? Deve trazer originais e cópias dos seguintes documentos. Comprovante de residência, identidade e histórico escolar se já concluiu o ensino médio. Se ainda não concluiu o ensino médio, é necessário trazer uma declaração de que a pessoa está concluindo. E ser oriundo de escola pública. Isso é muito importante. E mais um quilo de alimento no qual a gente arrecada e dou para uma extinção de caridade. Alguma outra consideração que você queira fazer? Bom, o nosso projeto é um programa que tem auxílio da Pró-Reitoria de Ensino, aqui da Universidade Federal do Pará. E é um programa que já existe há 13 anos e a gente tem bastante resultados, bons resultados. A gente quer aprovado em diversos cursos. Então, eu só convido a todos a participar e vir se inscrever com a gente. Obrigada, Carolina, por suas informações. Lembrando que as aulas são semanais e é uma oportunidade para o jovem entrar, então, na universidade. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Nesta sexta-feira, os alunos do curso Jovens Empreendedores do Tapajós, em Santarém, no Oeste Paraense, apresentam projetos de negócios sociais a uma banca de especialistas. A apresentação é resultado de seis meses de curso, onde os jovens de comunidades que compõem a reserva extrativista Tapajós Arapiuns tiveram aulas em gestão de negócios sociais. As melhores ideias irão receber apoio financeiro. Para 2015, o curso abre oportunidades a jovens que tenham entre 17 e 29 anos e morem em Santarém. Neste período de chuvas, aumentam os casos de leptospirose. A doença apresenta um quadro semelhante ao da dengue, mas pode evoluir com gravidade e causar até a morte. A doença pode ser transmitida por animais de diferentes espécies. No meio urbano, é mais comum através dos roedores. A leptospirose é uma infecção aguda causada por uma bactéria. Neste período de chuva, a ocorrência da doença é comum, principalmente em áreas com falta de saneamento. A leptospirose é uma doença totalmente prevenível. A leptospirose só acontece em locais onde não existe saneamento adequado. A leptospirose é uma doença relacionada a roedor, a rato. Então, onde existe saneamento, não tem leptospirose. Os locais que é onde você tem uma cidade, um local totalmente saneado, a leptospirose se restringe a grupos específicos de trabalho, etc. Então, a melhor maneira da leptospirose ser tratada é evitá-la. Então, ela é totalmente prevenível. O que é que deve ser feito? A população, cuidado ao limpar valas e esgotos. Você tem que lembrar que por mais que você não veja ou não saiba que tenha rato, esgoto e vale é local onde rato normalmente circula. E normalmente onde tem um rato, existe uma colônia maior número de ratos. Então, se você for limpar quintal, se você for limpar esgoto, se você for limpar valas, você tem que estar protegido. Nessas áreas, o contágio da doença acontece frequentemente, através do contato com a urina do rato, durante a limpeza de canais e o desentopimento de esgotos. Por isso, o médico recomenda que se utilize equipamentos de proteção. Botas, são botas que a gente chama de cano alto, de cano longo, que protejam toda a região da pele, do pé, da perna, etc. Se você for manipular, limpar com as mãos, que não deve ser feito, mas caso você queira fazer isso, as luvas têm que ser também de cano longo, que protejam toda a região da mão, do braço, até a altura, acima do cotovelo, para que você não entre em contato com a urina. Por quê? Porque a bactéria, ela está presente na urina do rato, uma vez esse rato tem a bactéria, ele vai continuar eliminando sempre, até morrer, e ela penetra pela pele. Então, se você entrar em contato, vai haver um risco dela penetrar pela pele e causar a doença em você. O quadro clássico da doença inicia com dor no corpo, na cabeça e febre. Sintomas parecidos com a dengue. Em casos mais graves, a leptospirose compromete o sistema nervoso, causa insuficiência renal e falência pulmonar. A doença, na grande maioria dos casos, ela é uma doença leve, uma doença que lembra muito dengue, quadro de resfriado, onde o paciente tem um quadro febril, um quadro de dor de cabeça, dor no corpo, ardência nos olhos. Essa grande maioria dos casos de leptospirose se relaciona a este quadro clínico. A forma mais grave, que é aquela que acomete os rins, acomete o coração, ou acomete os pulmões, elas são o menor número dos casos, que são geralmente aqueles que chegam a serem internados, e que no caso desses específicos, a mortalidade, o risco de morrer é muito alta. E cresceu o número de AIDS no município de Marabá, no sudeste do Pará. Somente na primeira quinzena de janeiro deste ano, 13 novos casos da doença já foram registrados. Em 2014, o Centro de Testagem e Aconselhamento do município confirmou 21 mortes em consequência da doença e houve a notificação de 245 casos do vírus na cidade. Esse número representa um aumento de 41% em relação aos registros de 2013. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre cuidados necessários na hora de usar a internet, como utilizar as redes sociais e o que fazer para evitar determinadas situações de exploração e sensacionalismo. Patrícia Nascimento está com Ricardo Chagas, consultor educacional e especialista em internet. Não é isso, Patrícia? A interação por meio das redes sociais é uma realidade na contemporaneidade e para muitas pessoas a internet acaba sendo a principal, a primeira fonte de pesquisa. Então, é uma realidade do nosso tempo. É sobre isso que nós vamos conversar aqui com o Ricardo Chagas. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco na Zera Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. A gente lembra você de casa que o número para participar aqui conosco é o 4006-9211. Existem alguns cuidados que são extremamente necessários na utilização dessas redes sociais para evitar justamente essa exposição excessiva da pessoa, da sua individualidade. Quais são esses principais cuidados e quais são os riscos? Os riscos, sempre é bom trabalhar pelo que é mais difícil. Os riscos são a superexposição, um hábito muito grande de uma hora de folga exibicionista. Você tem que estar dando referências de tudo aquilo que você faz, daquilo que você é a todo momento. E, ao mesmo tempo, não há uma educação por trás de tudo isso. Inclusão digital não é ligar um computador e colocar uma criança, um adolescente na frente. Inclusão digital é você ensinar como a ferramenta funciona. Os próprios aplicativos, como foram colocados no VT anterior, eles servem muito à sociedade no sentido de ajudá-la a ter novas formas de atender ao público. Porém, esses mesmos aplicativos, quando usados de maneira apenas cosmética, eles levam até a depreciar a imagem da criança, do jovem, do adolescente e do adulto. Quais são os principais aplicativos, quais são os principais usos que podem causar esses riscos? Por exemplo, você fala dos aplicativos, existem aplicativos de inúmeras funções, de jogos, por exemplo, gratuitos, para crianças, inclusive, direcionados para o público infantil. Quais são esses usos com os quais as pessoas precisam estar atentas? Olha, eu viajo o Brasil inteiro, em escolas, empresas, igrejas também, e está muito na moda falar de um aplicativo chamado Secret. E é um aplicativo, uma máquina de bullying virtual, onde a pessoa fala, deprecia o outro, sem que saiba quem está iniciando toda aquela depreciação. Então, é muito perigoso. Mas tem um que todo mundo conhece, chamado WhatsApp. Hoje, você já não pede mais o número de telefone no intuito de ligar, e sim de passar um WhatsApp para alguém. E Belém viveu há alguns meses a consequência de um uso indevido da ferramenta WhatsApp. Aquele toque de recolher, aquela tragicidade que foi colocada na cidade, quer dizer, pegaram fotos da boate Kiss e colocaram aqui na cidade. Então, uma notícia que, paralelo a vocês, uma outra força, acabam levando a sociedade a um estágio de caos. E isso ninguém observa de uma maneira técnica. E vai deixando a sociedade ir correndo, como se em algum momento isso fosse se ajustar. E não é dessa forma que as coisas funcionam. Nós temos... eu trabalhei no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e lá existe uma ala para dependência tecnológica, acredite se quiser. Tecnologia hoje também é um caso de saúde pública. As pessoas acham bonito a criança pequenininha, de um ano, dois, três anos, ficar mexendo no aparelho. Mas o aparelho foi feito para que ela mexa. Ela não faz isso porque ela é super dotada. Ela faz isso porque o aparelho foi preparado para ela. E dessa forma ela acaba se adaptando a essa ferramenta. E nós estamos ficando muito mal educados por conta da usabilidade incorreta das novas tecnologias. Conversar com fone de ouvido, não prestar atenção no que o outro está falando. E essas ferramentas estão aí para nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa jornada, tanto de trabalho, quanto de vida social também. Algumas pessoas costumam constantemente, quase que a todo instante, informar nas redes sociais o seu local, o seu local para onde está se deslocando, postar fotos, inclusive do ambiente familiar, de situações mesmo de individualidade, de intimidade. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter em relação a isso? E como se auto-monitorar? Como é que a pessoa deve entender o limite entre o entretenimento, de divulgar, de compartilhar a sua vida, de dialogar com outras pessoas e da superexposição? Sempre a superexposição é perigosa. Então, um recado que vai ao paizinho, à mãezinha, ao educador, educadora, ao próprio formador de jovens e crianças também, que entendam o seguinte, É preciso que você saiba que, do outro lado, existe uma outra pessoa que você não tem como saber quem é, se passando por uma criança, se passando por um adulto, mas, de qualquer forma, é um estranho. Então, crianças no Facebook, 13 anos de idade, a idade mínima para estar no Facebook, tem crianças de 8 anos que entram na grande rede e acabam com essa forma de entrar, burlando o próprio Facebook. Então, elas inventam idades, colocam que tem 18, 19, 20 anos e começam a ser presas fáceis para pedófilos, traficantes. Então, eu sempre faço uma analogia que eu considero bem pedagógica mesmo. O pai e a mãe têm muita dificuldade para deixar o filho sair de uma cidade até outra, seja de ônibus ou mesmo a pé, mas têm total facilidade em deixar o filho na frente de um computador ou de um celular, que hoje é praticamente a mesma ferramenta, e viajar o mundo inteiro, ir para a França, Itália, Estados Unidos, sem supervisão alguma. Então, essa super exposição está gerando um hábito de usabilidade completamente equivocado. Você fazer selfie, que está muito na moda, tirar foto, você tem que ver qual é o ambiente que está no seu entorno, porque aquilo tudo marca o local onde você está. E fazer check-in, colocar o localizador do seu celular ativado, então, onde eu estou passando? Estou chegando em casa, estou saindo de casa. Isso é tão perigoso quanto aquelas imagenzinhas que ficavam adesivadas no carro. Não sei se vocês lembram disso, que tem lá o pai, a mãe, o cachorrinho, quantas pessoas têm na casa. Então, a todo momento, nós estamos municiando as pessoas que querem fazer mal à nossa família. E, infelizmente, não existe um debate, muito menos um setor educacional, que fale dessas novas ferramentas com mais propriedade. Pesquisar na internet não é entrar no Google e escrever palavras-chave. Pesquisar na internet é com responsabilidade e ir atrás daquilo que você quer. A internet é fabulosa, é um momento de muita oportunidade. Mas, no Brasil, nós já vivemos esse momento de perder esta oportunidade, porque somos consumidores, essencialmente, e não somos protagonistas e nem produtores de conteúdo nessa nova ferramenta. Bom, a internet é um ambiente muito autônomo, né? Mas existe a quem recorrer caso a pessoa se sinta agredida ou invadida, a sua privacidade invadida, pela ação de uma outra pessoa que tenha postado uma foto sua, enfim? Ok. Quem acha que a internet não tem lei, muito se engana, né? Toda lei que é aplicada no mundo real é aplicada para dentro da internet. Então, todos os órgãos responsáveis pela segurança dentro do meio real, do meio concreto, também servem para a internet. Então, fica a dica para você que acha que não está sendo supervisionado de forma alguma dentro da internet. Entrou na internet, você está registrado. E qualquer coisa que você fizer vai deixando rastro. E mais do que isso, você que tem o hábito de usar a internet para super exposição, existe algo chamado herança digital. O que cai na internet não sai nunca mais. Então, aquela fotinha de brincadeira que você tirou aos 14, 15, 16, 17, 18 anos e acha que lá na frente não vai fazer nenhuma diferença, pode tirar você de uma vaga de emprego, de uma vaga de concurso público, na sua carreira profissional, que você acha que não tem consequências nesse exato momento. Então, pense bem. Eu sei que é difícil deixar a responsabilidade na frente da criança, do adolescente e do jovem. Mas é preciso também que o adulto sirva de exemplo e use bem essa nova ferramenta. Tá certo. Muito obrigada, Ricardo, pela sua presença aqui conosco. Obrigada, Patrícia. Obrigado, Ricardo. Agora o nosso assunto é concurso público. Vamos falar também sobre o que continua aberto até o dia 20 de janeiro deste ano o período de inscrição do novo concurso público da Aeronáutica, o qual oferta 36 vagas para o curso de formação de sargentos na especialidade de controle de tráfego aéreo. Informações com a Carolina Guimarães. Para participar da seleção, é necessário, entre outros requisitos, ter o ensino médio completo, também não ser menor que 17 anos e não completar 25 anos até o dia 31 de dezembro de 2015. A seleção acontecerá por meio de prova escrita e também por teste de condicionamento físico, inspeção de saúde, aptidão psicológica e também atualização documental. Para obter mais informações e realizar a inscrição, basta acessar o site www.fab.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 60,00. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E por falar em concursos, também estão abertas até o dia 19 de janeiro as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil. São cerca de 2.500 vagas para cadastro de reserva no cargo de escriturário. 5% das vagas são reservadas a candidatos com deficiência e 20% para negros e pardos. Patrícia Nascimento tem os detalhes. Para se inscrever, os candidatos devem ter um nível médio completo. Na região norte, os aprovados serão lotados nos estados do Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. A carga horária é de 30 horas semanais e o salário é de pouco mais de R$ 2 mil. As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 15 de março. Para obter mais informações e para fazer a inscrição, você pode acessar o site www.sesgranrio.org.br. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Também estão abertas as inscrições para dois cursos de capacitação para profissionais do setor da construção civil aqui no Pará. O curso de gestão de materiais e almoxarifado será realizado entre os dias 19 e 23 de janeiro. E o curso Lio Fink, aplicado na construção, ocorrerá de 26 a 30 de janeiro, ambos em Belém. Os cursos são promovidos pelo Sindicato da Indústria da Construção do Pará em parceria com o SEBRAE. As inscrições são feitas no site do Sinduscom Pará ou na sede do sindicato na Avenida Nazaré. E você acompanha ainda nesta edição. Estão abertas as inscrições para a Tarifa Social de Energia Elétrica. Método Pilates alia condicionamento físico e mental e mangueiras fazem parte da identidade da capital paraense. O Nazaré Notícias volta falando sobre meia passagem. O cadastramento da primeira via da meia passagem estudantil das escolas de Ananideua inicia no próximo dia 19 de janeiro. As informações são da Secretaria Municipal de Trânsito. Não é isso, Caroline? O atendimento será feito no SESI de Ananideua e as instituições de ensino serão previamente informadas sobre o agendamento dos alunos. Somente deve fazer esse cadastro quem for tirar a meia passagem pela primeira vez, ou seja, a partir dos sete anos de idade, ou então quem teve o cartão cancelado até 2013. As demais pessoas não precisam fazer a troca da meia passagem. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. A Prefeitura de Parauapebas no sudeste do Pará instalou há cerca de dois meses radares de fiscalização nas principais avenidas da cidade. O resultado dos primeiros dias de fiscalização surpreendeu o Departamento Municipal de Trânsito. 170 mil multas foram registradas durante o período. Cerca de 5.800 por dia, a maioria por excesso de velocidade. Os radares foram instalados há cerca de 60 dias. Sinalizadores verticais e horizontais também foram instalados para alertas sobre a presença dos equipamentos. Em apenas um dos radares, cerca de 60 mil infrações foram registradas. Segundo a Prefeitura de Parauapebas, nenhuma multa será validada, já que os radares estão em fase de teste. A Prefeitura informou ainda que fará campanhas de conscientização nas vias da cidade. Os radares começam a operar normalmente a partir de fevereiro. O valor da bandeirada nos táxis de São Luís, no Maranhão, sofreu reajuste e já está valendo desde o dia 1º de janeiro. Com o aumento, o valor passou de R$ 3,00 para R$ 3,50. Também houve aumento no valor cobrado por quilômetro rodado e na bandeira 1 e na bandeira 2. A categoria reivindicava um aumento de 34%, mas não foi atendido. Atualmente, existem mais de 2 mil taxistas credenciados para este serviço na capital maranhense. Estão abertas as inscrições para a Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede até 65% de descontos para famílias de baixa renda. O benefício só pode ser recebido pelas pessoas que estão cadastradas no número de identificação social do governo federal. Patrícia Nascimento tem mais informações. Larissa, no estado do Pará, são cerca de 651 mil famílias que já são cadastradas para o pagamento da Tarifa Social. Nós viemos até a concessionária de energia para saber como funciona essa tarifa, o que é a Tarifa Social. Nós vamos conversar com Ana Paula Barbosa, que é a executiva comercial da Celpa. Ana Paula, o que é exatamente a Tarifa Social? São descontos na conta de energia fornecido a famílias de baixa renda, escrita no Cadastro Único para Programas Sociais. Quais são os critérios para que o usuário seja enquadrado nesse pagamento da Tarifa Social? Tem que estar escrito no Cadastro Único para Programas Sociais, que essa inscrição eles fazem nos Centros de Referência Social, que são os CRAs, ou na Secretaria Social do seu município, naqueles casos onde não existe os Centros de Referência. Ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo, nesse caso tem que ser meio salário mínimo por pessoa. Claro, para manter, ele precisa a cada 12 meses procurar os Centros de Referência para promover a atualização dos seus dados cadastrais. Então, essas pessoas que já pagam a Tarifa Social, elas devem fazer uma renovação desse cadastro? A cada 12 meses, passivo, se não fizer, está passivo a perda do benefício. Tem um prazo para procurar a concessionária e fazer e solicitar o pagamento da Tarifa Social? Não, do momento, do prazo específico não, do momento que ele for a um Centro de Referência e estiver com o seu número de inscrição social, o NINS, ele pode estar procurando a agência de atendimento ou o nosso 0800 e pedir a sua inscrição, seu cadastro na Tarifa Social. Esse pagamento da Tarifa Social, tem alguma relação com o consumo do usuário na sua residência? Com certeza. Ele varia até 65% de desconto, dependendo da quantidade de quilowatt consumido pela família. O máximo que chega de desconto é 65% e isso para uma família de consumo de até 30 quilowatt. Agora, então, qualquer pessoa com esse cadastro, com esse número de inscrição social, pode procurar a CELPA para solicitar a Tarifa Social? Sim, desde que estejam dentro dos critérios de elegibilidade, tenha renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Muito obrigada pelas suas informações. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E neste mês de janeiro, 85 mil famílias paraenses foram descredenciadas da Tarifa Social pelo critério de renda e em março, 67 mil famílias também serão descredenciadas por estarem cadastradas em mais de uma unidade consumidora. O alerta vai para 117 mil famílias no Estado que perderão a Tarifa Social em maio deste ano, caso não atualizem seu cadastro no número de identificação social do governo federal. Trânsito de Belém, a Avenida Pedro Álvares Cabral será interditada para testar o funcionamento de mais dois novos radares a partir das 22 horas de hoje. A interrupção do trânsito no local será realizada pela CEMOB em parceria com o Instituto de Metrologia do Pará. Na última terça-feira, o Inmetro fez medições nos radares que ficam na Avenida Centenário e a previsão é que o laudo final seja emitido em até cinco dias úteis. Depois da Pedro Álvares Cabral, serão aferidos os radares da esquina da Avenida Centenário com Augusto Montenegro e os radares da Avenida Mirante Barroso. O prazo para os beneficiários do Bolsa Família atualizarem seus dados no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal termina amanhã. Carolina Guimarães dá os detalhes. A atualização cadastral é uma ação periódica do programa que busca verificar se as famílias beneficiárias ainda possuem o perfil para receber o Bolsa Família. Cerca de 60% das famílias já fizeram essa atualização. Qualquer alteração deve ser comunicada à gestão municipal e somente devem fazer essa atualização as famílias que receberam a notificação no extrato do pagamento do programa. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para amanhã em toda a Amazônia. Em Belém o tempo será encoberto com possibilidades de chuva durante o dia. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima é 32. Em Rio Branco no Acre o tempo será nublado. A temperatura mínima é de 25 e a máxima chega até 31 graus. Em Barra do Corda no Maranhão o tempo será encoberto com possibilidade de chuva durante a noite. A temperatura mínima fica em 26 e a máxima 36 graus. Agora vamos falar sobre a importância da atividade física. Todo mundo sabe o quanto é bom para a saúde e a prática de exercícios. Porém nem todos gostam de caminhada de corrida ou atividades realizadas em academia. Atualmente uma das alternativas para esse grupo de pessoas é o Pilates um método que alia condicionamento físico e mental. O método surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Os exercícios eram utilizados para tratar vítimas da guerra. logo bailarinos passaram a praticar Pilates como um complemento do treino. Na década de 90 o método se popularizou pelo mundo. Quando esta fisioterapeuta conheceu os benefícios resolveu montar um estúdio de Pilates em Belém. Os benefícios do Pilates eles são voltados principalmente para a base dele que é a contrologia onde o indivíduo tem que ter o controle do movimento para realizar o determinado exercício proposto. E a partir de então ele consegue realizar esse exercício dentro de um tempo e dentro de uma respiração correta para a execução desse exercício. As razões para se buscar o Pilates são as mais variadas desde aqueles interessados em esculpir o corpo a aqueles que buscam recuperar ou prevenir uma doença através dos exercícios. Os resultados são percebidos rapidamente o que incentiva as pessoas. Esta professora trabalha com Pilates há três anos e faz questão de praticar. Com certeza a gente busca um bem-estar físico fortalecer a musculatura a gente se sente mais alongada e a gente sente que ela trabalha corretamente toda a postura da gente então a gente se sente bem melhor porque pode trabalhar com uma atividade física mesmo. Os exercícios são de baixo impacto e de poucas repetições causam menos desgaste das articulações e dos músculos por isso podem ser praticados por atletas profissionais a pessoas sedentárias. É indicado para todas as idades a gente costuma prevalecer crianças a partir de dez anos mas adultos idosos grávidas que não estejam em gravidez de risco podem realizar o Pilates. Realizados com precisão os movimentos do método podem ser feitos por pessoas de todas as idades inclusive as que sofrem de problemas ósseos e musculares ou até de dores crônicas. A escola de samba do Curru Velho está recebendo doações de recicláveis. O material será utilizado para a confecção de peças carnavalescas. As doações podem ser feitas na sede do Curru Velho no bairro do Telégrafo. Aqui em Belém Patrícia Nascimento tem mais informações. Larissa, todo tipo de material pode ser doado tecidos, CDs, jornais. Todo esse material será utilizado para a confecção das fantasias das crianças e adolescentes da escola de samba Crias do Curru Velho. Este ano o desfile acontecerá no dia 7 de fevereiro pelas ruas do bairro do Telégrafo. E o enredo faz referência ao ano anterior da fundação da cidade de Belém. O tema é 1615 Belém de Véspera. As doações podem ser entregues na sede da fundação Curru Velho que fica na rua Doutor Nelson Ribeiro no bairro do Telégrafo. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Uma dica cultural. Hoje o projeto Música no Museu será apresentado no Teatro da Paz em Belém com o programa Os Imortais da Música Brasileira. A programação é gratuita e começa a partir das 8 da noite. O projeto é considerado a maior série de música clássica no país. Em mais de 17 anos de atividades o projeto já atraiu um público de 650 mil pessoas e quem abre hoje a temporada de concertos é a pianista paraense Maria Helena de Andrade e a arpista carioca Maria Célia Machado. Elas apresentarão obras de compositores contemporâneos incluindo o maestro paraense Valdemar Henrique. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras. As árvores amenizam o clima fornecem alimento e enfeitam as ruas da capital praense. Nesta reportagem especial saiba como elas chegaram a Belém e se constituíram como uma das identidades da cidade. A sombra de suas folhas e galhos caminham milhares de pessoas todos os dias. No tempo certo seus frutos servem de alimento e lambuzam as bocas e as mãos de muita gente no jeito gostoso de comer manga. E como se já não bastasse elas se enraizaram e fazem parte da identidade da capital paraense. hoje não há como pensar Belém sem falar a cidade das mangueiras. Mas até aqui elas traçaram um longo caminho. Saíram da Ásia no século XVI período das grandes navegações até chegarem à América. Uma dessas versões é dos padres jesuítas que haviam plantado esse tipo específico de mangueira que vai crescer até mais ou menos oito metros nas suas fazendas. O outro momento que eu acho que é bastante interessante é de um arquiteto que é muito celebrado que é o Antônio Lande que também é naturalista. e ele vai plantar e vai trazer essa mangueira não dos arredores de Belém mas para o centro para fazer um processo de arborização. As mangueiras são apenas uma das muitas espécies de árvores frutíferas que chegaram por essas bandas e o título Cidade das Mangueiras não nasceu das bocas dos belemenses. No final do século XIX os viajantes se espantaram ao ver uma cidade tão arborizada e passaram a chamar Belém de Cidade das Mangueiras. O apelido pegou. No final do século XIX através do intendente Antônio Lemos essa plantação foi mais extensa. Nós estamos aqui na antiga 15 de agosto hoje o Presidente Vargas e ela é toda coberta de mangueiras. Mas a primeira área não é aqui na Presidente Vargas é na Avenida Nazaré. Foi aqui na Avenida Nazaré que começou a primeira plantação de mangueiras. Uma das versões aceitas por historiadores é de que ela começou por causa do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Como era tarde e com o tempo quente as árvores foram plantadas para proteger os romeiros. Eu acho que essas mangueiras elas fazem parte de uma identidade para essa de uma identidade de quem mora em Belém do Pará. Embora as árvores não sejam natural sejam natural da Amazônia. Essas árvores são originárias da Ásia em especial de uma região do Ceilão. Um título abraçado pelos belemenses que falam com orgulho de suas mangueiras. Ah, eu acho a beleza de Belém. Cartão postal. Eu acho que tiraria a beleza se tirassem as mangueiras. A sombra é a coisa mais linda que nós temos aqui. A beleza está na sombra no fruto no tamanho. São cerca de 8 metros de altura e olha que elas ainda são pequenas aqui. As mangueiras alcançam 40 metros. Em Belém a disposição delas nas ruas formam túneis exuberantes. Sim, esse planejamento ele é botânico e isso é muito interessante. Uma mangueira ela é extremamente frondosa você planta uma e na frente da outra em determinado momento do dia em especial de 10 às 4 nós estamos protegidos do sol. Isso que as pessoas falam do túnel das mangueiras. É o que é belíssimo, né? Você está protegido do sol como também está graciado por uma vista muito bonita. Seu Paulo é taxista há 30 anos. As mangas que tanto servem de alimentos já causaram alguns aborrecimentos a ele mínimos diante dos benefícios. se me perguntasse se teriam que tirar as árvores ou não é claro que eu diria que não. Além da beleza a sombra e é uma cultural de Belém, né? E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré através do www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui A gente se encontra amanhã em uma próxima edição Até lá! A gente se encontra a próxima edição a próxima edição A gente se encontra